O presidente Evandro Leitão faz o balanço do primeiro semestre de 2021. Fala sobre os avanços, as ações e as dificuldades do início do ano. Certamente, nós conhecemos o primeiro semestre. Foi muito difícil, nós tivemos a questão da pandemia. Mais uma vez, nós tivemos a gente fazer o isolamento social vivo, em março. E isso tudo, depois do isolamento social, nós ainda estamos aí, estamos aí surgindo. E ainda não estamos com os efeitos dessa pandemia. Todos nós não estamos, tanto quanto, assustados com os efeitos, perdemos entes e vírus. E isso tudo fez com que nós reavaliássemos muita coisa. Inclusive a própria Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, desde março de 2020 para cá, está funcionando. De forma remota em alguns momentos, híbrida em outros momentos. Hoje nós estamos de forma híbrida. Mas nós estamos dando uma atenção muito especial à questão da pandemia. E foram diversas matérias que nós aprovamos. Diversas matérias que nós discutimos, debatemos aqui. E sem sombra de dúvida, esse semestre, a questão da pandemia da pandemia se nova, e mais uma vez, assim, confiando no passado, esse semestre, foi a questão central. Até pela quantidade de pessoas que nós perdemos. Já são 23 mil cearenses, que eram a obra. São 23 mil famílias dilaceradas. Foram 23 mil projetos de vida que ficaram no meio do trem. E nós temos que ter, sobretudo, sensibilidade em saber que esse é um momento de reflexão até para o futuro, no próximo. A gente, nós, nós, precisamos, no futuro. Durante a entrevista coletiva aqui na área de imprensa, o presidente Evandro Leitão falou sobre a sua administração à frente do Legislativo Estadual. O deputado Fernando disse em sua fala, em plenário, que começava na Casa Legislativa Cearense um novo marco de administração, de portas abertas. E o presidente Evandro Leitão falou sobre essa colocação do deputado Fernando Uso. Eu acho que essa casa é uma casa muito boa, e ela tem que estar de portas abertas para todos. Quem nos procura sempre já bateu, normalmente já bateu na porta de muita gente. Então, quando chega aqui no Poder Legislativo, o Poder Legislativo é uma das últimas portas a ser embatida. Então, quando a pessoa chega, a pessoa já está conferida, extremamente aberta. Então, nós temos a obrigação de estar recebendo essas pessoas, e não só recebendo, recebendo o bem e encaminhando para possíveis soluções.